Esse aqui é o WTC em São Paulo com Magazine, 10 anos. 10 anos de status, sofisticação, estilo e pessoas lindas, maravilhosas com um DJ espetacular. Hoje o telefone não para, todo mundo querendo ser cool. Todo mundo quer convite, todo mundo quer entrar. Você quer entrar também? É o fim, é o fim, é o fim.